Olá, eu tenho uma proposta a você. Você deseja testar seus conhecimentos em raciocínio lógico-matemático? Especificamente, inferências e proposições? Essa área da lógica tem sido amplamente cobrada em processos seletivos e acho que você não deve ficar para trás. Faça o teste, avalie suas capacidades, habilidades e conhecimentos na área. A nossa plataforma possui um diferencial, que é dar um feedback ao candidato. Ou seja, se por acaso você errar alguma questão, é possível sanar esse erro através da consulta de um guia de referências. Assim, você otimiza seus estudos e melhora seu desempenho. O sucesso é garantido. Eu sou Ana Laura Cúrcio, doutorando em Física. Tchau.